Depois de algum tempo, a gente está, cara é ficha, sabe, você está fora e já não tem mais o Franco que eu queria, quando a gente não tem mais a Salsoria, não tem mais o Neto, não tem mais o Judá do Carvalho para eu xingar, já não tem mais o Ninho, ou seja, não tem mais o Chituquinha para eu barrar com ele, aí eu vou criar uma fotografia, não tem quem vai tirar, vou ter que ir lá no ar. Eu vou ter que ir lá no ar, 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 eu vou ter que tirar aquela de 30 segundos. Então, quando essa ficha cair, aí eu estou preparado para tocar a vida. Eu não quero nem tomar decisão, eu não quero nem tomar decisão do que fazer, sabe, antes de alguns meses, porque eu não quero ficar tomando decisão errada. Então, eu tenho que maturar, maturar, carrejar para depois tomar decisão. Quando eu deixar a presidência da República, eu quero ser tratado, eu quero ser chamado de companheiro Lula. Pelos que me chamaram de companheiro Lula antes de eu ser pretendo a República. Essa, para mim, é a maior conquista que eu vou ter na minha vida. E eu tenho a convicção que eu vou ser tratado com carinho na porta da Volkswagen, como era tratado na Grécia 80. Eu tenho a convicção que eu vou ser tratado no Congresso da Contag, como era tratado quando era oposição. Essa coisa é no sangue. Eu sei o meu lado, sabe, sei da minha obrigação com o presidente, que eu tenho que governar para todos. Eu tenho que tratar o mais rico igual eu trato o outro. Todo mundo tem direito de cidadania, agora eu tenho que governar tentando favorecer os mais pobres. Mas quando eu deixar a residência, eu sei para onde eu vou. Sei quem serão meus companheiros, sei quem vai lembrar de mim, sei quem vai lembrar quando eu fiz aniversário. Então, eu não me ludo. Não me ludo. A política, para mim, foi uma lição de vida e eu tenho clareza. Não é por orgulho, não. Isso aqui é apenas um comportamento. É apenas uma linha de comportamento. Eu vou deixar o meu mandato sem nunca ter precisado almoçar ou jantar com rádio e televisão já. Coisa que era habitual nesse país. Até na crise de vinho, tem copo e tem que almoçar com o banho da televisão. Até na crise de vinho, tem copo e tem que almoçar com o banho dos jornais. É, desse mal, eu não morreria. Eu, eu, você sabe que eu tento me preparar psicologicamente para isso. Eu, não é fácil. Não é fácil. Ou seja, ter a vida que eu tenho e no dia 2 de janeiro do ano que vem, eu levantar no meu apartamento. Não tem mais os meus filhos que todos moram fora. Eu e Marisa, não tem o César para me chamar, para xingar ele por causa da agenda. Não tem o Gilberto Carvalho, não tem o Gilberto Carvalho para me xingar por alguma coisa. Não tem esses meninos para me dar o brief de manhã aqui. O que que o Beto está falando? O que que você tem que falar amanhã? Como é que a empresa está se comportando? Eu olhar para a cara da Marisa, eu olhar para a minha cara, sabe? Ele falou, eu estou me preparando para isso. E o Gilberto? Por isso, mas eu também quero ficar um tempo sem viajar. Mas do que o senhor vai sentir mais saudade? É de uma agitação, de uma coisa assim? Ou é uma coisa, sei lá, o Fernando Henrique, por exemplo, que está falando que ele ia sentir saudade da piscina do Alvorá? Ele disse que sentia saudade da piscina e do helicóptero. Eu vou sentir saudade de um dos dois. Não vai. O senhor vai sentir saudade dessa... Eu acho que vai sentir saudade da agitação do cargo. Fernando, eu lembro que quando eu fui preso e eu voltei para o sindicato, eu estava caçado. Eu ia votar de manhã, eu ficava que nem uma barata tonta. Eu não tinha para onde ir. O Felipe vai dizer uma coisa que é uma coisa verdadeira. Ex-presidente é que nem invada o chinês. Quando você está no Palácio, você tem outro lugar para colocar o vado chinês. Mas quando você sai, você vai ter um apartamentozinho, não tem mão de colocar o vado chinês. O que é que não vai colocar o vado chinês? O ex-presidente é sempre um lado chinês. O que ele vai tomar cuidado é para não atrapalhar os outros. Tem que deixar espaço para os outros. Então, eu quero apenas... É por isso que eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada. Porque eu quero primeiro, sabe, ver a onda que vai doer. Quero votar... Aí você não me vê. Quero votar e ver o jogo do Corinthians no Paquemun. De preferência, junto das carriões ali, torcendo com a vida do Corinthians. Então, eu quero votar a França para o meu irmão. Então, eu vou votar a França.